Alguém que deveria apoiar, não apoia. Alguém que deveria incentivar, não incentiva. Alguém que deveria dizer, vai, vai, porque tu tá no lugar certo. Mas parece que se levantar contra, é um negócio estranho. Você percebe que é o inimigo tentando te travar, tentando te bloquear, tentando jogar seta na tua mente pra te dizer, não vale a pena, não vale a pena. Mas nesta noite o Senhor te trouxe em meio a essas lutas, em meio a essas guerras, em meio a essas batalhas. E o Senhor te trouxe para te dizer assim, não se preocupe. Porque quanto mais alguém tenta te afligir, quanto mais alguém tenta te atingir com palavras, Mas a minha mão é sobre você, para te guardar.